Júnior da dupla Sandy Júnior faz duras críticas ao Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Chororó. Cê tem noção? É brincadeira um negócio desse. E Poliana sai em defesa de Leonardo e responde João Guilherme. Gira a vinheta, gente! Absurdização, mano. A outra é bonito, bom. Eu sou o Milir Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, já vamos direto ao assunto, né? Claro, deixando aquele dedo no like, né? Vamos atingir aquela meta padrão. Vamos fazer hoje 1.500 likes. O like é muito importante para o nosso trabalho aí. E neste vídeo, o seu comentário é muito importante. Deixa a sua opinião. Se inscreve no canal também para você receber vídeos novos, tá? A galera que fala que a gente fala de política, vamos falar mais uma vez. Porém, amanhã tem vídeo de música aqui, tá? Relacionado ao Gustavo Lima. Então, ó, fica atento. É isso aí, gente. Os sertanejos estão mexendo com política, se envolvendo, se posicionando. Cada mergulho tá um flash. E agora os parentes, o pessoal da família resolveu falar, se opor à opinião dos seus tios, dos seus pais. Então, assim, tá uma coisa difícil aí no meio do sertanejo. A gente vai comentar aqui com vocês. Então, a gente não vai se posicionar politicamente, como todo mundo pensa que a gente se posiciona aqui no canal. O pessoal do sertanejo tá falando de política. A gente vai falar de política aqui, infelizmente. Isso, eles... É o que eu falei no último vídeo aqui, quem não assistiu. Se eles apoiam o Bolsonaro, a culpa não é nossa, tá, turma? A gente vai noticiar aqui o que está acontecendo. O dia que aparecer um sertanejo que apoia o Lula publicamente, a gente vai fazer uma matéria aqui pra vocês, tá? É porque é difícil encontrar, a gente conhece alguns, mas... Não tem muitos, os que tem estão escondidos. Estão escondidos, igual uns... Eu vou ficar quieto. É isso aí, turma. Ontem, dia 17, teve o encontro do sertanejo. Foi um acontecimento que movimentou bastante as redes sociais. Só o encontro já movimentaria, mas o pós, né, movimentou muito mais. Isso porque o João Guilherme criticou duramente o Leonardo, já tem vídeo sobre isso aqui. E também agora, Júnior, que é da dupla Sandy e Júnior, pra quem não sabe, ele é filho do Chororó, né, da dupla Chitãozinho e Chororó, resolveu abrir a sua opinião e criticar o seu tio. Eu achei que... Um pouco mais leve que o João Guilherme, mas foi uma crítica, né, Miller? Exatamente, uma crítica, na minha opinião, totalmente desnecessária, porque é engraçado, né, velho? A esquerda pode dar a opinião dela? Agora, quando a direita se posiciona, falando que quer apoiar o presidente, o atual presidente, o povo da esquerda desce a marreta aí na galera da direita. Cadê a democracia que a esquerda tanto fala, tanto implementa? Se o Chitãozinho apareceu lá no encontro com o Bolsonaro, o que ele tem a ver com isso? O que o Júnior tem a ver com isso? Pelo amor de Deus, o Júnior falou o seguinte... Votar é um ato de muita responsabilidade, porque não se vota pensando em si mesmo somente, mas coletivamente. E pra isso é preciso mais consciência, mais aprofundamento na realidade de todos. Por ter pessoalmente feito cada vez mais essa busca, sou contra o governo atual e escolho um caminho diferente do que vi nos últimos quatro anos. E faço isso mesmo em um cenário de escolha muito distante do que enxergo como ideal, mas consciente de que é preciso mudar. Depois disso, ele soltou uma shade, né? Soltou um shade. O que é um shade, Juliana? É tipo uma indiretinha, uma indiretinha assim, bem direta. É bem isso. Novos estudos apontam. Toda família tem um tiozão do Zap. Então ele tá falando da família dele e tá falando do tio dele, gente. Tiozão do Zap é um eleitor do Bolsonaro, na concepção dele? Então ele tá criticando, sim, o tio dele e está atingindo publicamente a família dele, que é uma família muito discreta, que é uma família que raramente se envolve em polêmicas entre si, principalmente. Então ele abriu a porteira ali da exposição do próprio tio. Exatamente, como a Juliana falou, o Chitãozinho, ele estava neste encontro aí com o Jair Messias Bolsonaro nessa segunda-feira. Além dele, tava o Leonardo, o Gustavo Lima, o Marrone, o Jorge Henrique, o Zezé de Camargo. Enfim, uma grande quantidade de cantores. O Chitãozinho tava lá. E aí o Júnior, hoje, ele decidiu aparecer, ele decidiu ganhar seguidores à esquerda, ele decidiu aparecer, porque ele tá meio apagadinho, Júnior, né? Ai, gente, olha, eu vou falar pra vocês que eu não entendo muito essa galera que tenta criticar a família publicamente, ainda mais uma família que é conhecida. Pra ganhar! Pra ficar bem com outras pessoas, porque, tipo, sua opinião ninguém vai mudar, independente se você posta ou não. E pra ganhar mídia! Pra ganhar mídia em cima de parentes, gente, as eleições, a política, ela vai embora, daqui um mês ninguém vai falar mais disso. E a família é o que fica, a família é bem sagrado, a gente tem que saber respeitar as pessoas da nossa família, ainda mais quando são pessoas públicas que mexem com a imagem, né? Pô, deixa eu te falar um negócio, o Leonardo, quando o filho dele se posicionou que é a favor do Lula, o Leonardo veio a público falar alguma coisa? Não. O Chitãozinho também, quando o Júnior, recentemente, ele falou que ele é contra, fez um vídeo, se vocês não viram, atacando aí, falando várias coisas sobre o Bolsonaro. O Chitãozinho apareceu falando alguma coisa? Não, porque isso é respeito, eu te amo, independente das suas escolhas e filosofias de vida. Exatamente, agora, quando as outras pessoas, do lado direito, querem expressar, não pode, não, não existe democracia. É uma coisa que eu acho bem triste, porque assim, amor, liberdade, respeito e tolerância, até a página 2. Você discordou do meu pensamento, então eu vou te colocar na fogueira. Exatamente. É muito isso, sabe, é uma hipocrisia muito grande, gente. Inclusive, os inscritos aqui, que foram ou do lado da esquerda, ou da direita, ou do sentão, enfim. Isso não é nem sobre partido político, é sobre hipocrisia mesmo. Exatamente, a gente respeita a opinião de todo mundo, como a gente sempre gosta que vocês respeitem a nossa opinião, quando a gente dá uma opinião aqui. E por isso que é legal do YouTube, a gente vê, a gente pede sempre pra vocês opinarem, colocarem aí nos comentários. Mas com respeito. E vamos falar agora dela, Poliana, esposa do Leonardo, mãe do Zé Felipe, sogra da Virgínia, tô igual o Faustão, né, falando a árvore genealógica da pessoa toda. Enfim, gente, ontem teve a polêmica, né, João Guilherme criticou duramente o seu pai, o apoio do pai ao Bolsonaro. E a Poliana hoje, aliás, ontem ficou bem triste e expôs ali a opinião dela sobre essa situação. Ela comentou, como isso me chateia, a que ponto chegamos? João Guilherme, por favor, respeite o seu pai e a sua escolha, livre arbítrio. Sempre te tratamos com muito amor, ele honrou suas obrigações de pai, pagou pensão até os 18 anos corretamente, viagens e tudo o que você precisou. Você sempre foi acolhido por nós com amor e carinho. Ele é um homem do bem, querido e amado, e não merece passar por isso. Repense suas atitudes. Uma relação de pai e filho deveria ser maior que qualquer coisa neste mundo. Só quem não tem pai que sabe valorizar isso, eu creio. Que pena. Triste mesmo, né? Pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, a Poliana não é mãe do João Guilherme, né? Ela é mãe do Zé Felipe. E o que ela falou aqui, só uma coisa aqui que, né? Pô, ele honrou com suas obrigações de pai. Isso é o mínimo, né? É, eu acho que é uma coisa que não deve ser jogada na cara e entrar em pauta nessa situação. Mas eu achei interessante, tirando essa parte aí, o posicionamento dela pedindo respeito pro seu pai, né? Até porque o Leonardo sempre... É claro que ele é mais próximo do Zé. É lógico, né? Até porque... O Zé é filho da esposa dele. Da esposa dele. Mas, assim, o Leonardo sempre tratou muito bem. A gente não tem história nenhuma do Leonardo tratando, não mal o João Guilherme, não só o João Guilherme, como qualquer pessoa. O Leonardo é uma das melhores pessoas que nós temos aí no meio da música, né? Exatamente. E saber que a vida é um sopro e que esse tipo de coisa a gente resolve por ligação, a gente resolve pessoalmente. Pra que tentar lacrar em cima do próprio pai, ficar bem com os amiguinhos da emissora que ele trabalha, ficar bem com os amiguinhos do Instagram e desmoralizar o próprio pai. Ele desmoralizou, tratou o pai dele como se fosse uma pessoa que não tivesse pensamento próprio, que não tivesse noção do que está fazendo. E o Leonardo tem noção do que está fazendo, é a escolha dele, né? Exatamente. Quando o pai dele se for, que um dia todo mundo se vai, não adianta ficar chorando, porque na hora que foi pra dar amor, deu esse tipo de coisa, uma facada nas costas, né? Pô, falar que o cara enoja, o cara tá cego, o cara não tem educação, falar isso do seu pai, véi. É muita falta de consideração. Não, nunca precisei do Leonardo, tá bom. Tá bom. Então, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. Deixa o dedo no like aí, comenta aí abaixo, se inscreve no canal e tchau, obrigado. Fulhu! 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 Fulhu!